Música Salve salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo Galerinha seguinte, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal E hoje nós vamos falar sobre uma aquisição que eu acabei de fazer há pouco tempo Lembrando que eu não sou um cara rico, tá ligado? Então tudo que eu faço é com bastante dificuldade Então somente agora que eu consegui pegar o meu Xbox One X E eu sei que a maioria dos brasileiros também são assim Tanto é que vamos ver aqui uma pesquisa que eu vi há muito tempo atrás Que pactou muita gente, eu até mostrei para algumas pessoas do meu grupo lá Estava conversando com o Neil Harden Porque a gente que é mais entusiasta, a gente acaba arrumando um jeito E adquirindo os consoles das novas gerações um pouco mais rápido Tipo assim, igual eu, não sou rico Então eu não consigo comprar um Xbox One Series X, por exemplo Um Series S agora, que é praticamente no lançamento Porque é muita grana para mim Então eu acabo comprando depois de muito tempo Então a minha aquisição foi agora que eu consegui comprar o Xbox One X Foi praticamente semana passada que eu comprei Deve ter quase duas semanas já Então eu já fiz alguns testes, já joguei alguns jogos em 4K E eu quero dar o meu feedback para vocês Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte Aqui, numa pesquisa que o Sidão do Game Que é um canal que todo mundo conhece Por mais que vocês falem que ele seja sonista E isso e aquilo e tal Mas deixa essa parte de lado Vamos lá Ele fez uma pesquisa que era o seguinte Galera do Xbox Qual Xbox você tem? Então cara, 56% das pessoas De 112 mil votos 56% das pessoas que votaram Falaram que tinha ainda Ou estavam ainda Ou estão ainda No Xbox 360 Eu na época que ele fez a pesquisa Que ainda eu estava no Xbox One Então o meu voto era aqui no Xbox One Hoje eu posso votar diferente E votar no Xbox One X Então aqui você vê a porcentagem das pessoas Que ainda estão nas gerações passadas Ou poucas que ainda já tem, no caso O console da nova geração Para você ver O Xbox 360 56% das pessoas de 112 mil Isso vai dar o que? Praticamente mais da metade? Então vai dar mais de 60 mil Pessoas mais ou menos aproximadas Que ainda estão no Xbox 360 Somente nessa pesquisa Lembra que muitas pessoas Nem acompanham o canal Do Sidão do Game Então o Xbox One 25% das pessoas Ainda estão no Xbox One E o Xbox One X 4% Xbox One Series X 5% Xbox One Series S Que é o mais barato Da nova geração Então ele tem até mais Do que o Xbox One Series X Ele está a 10% das pessoas Que votaram aqui Tem esses novos consoles Da nova geração aqui Então cara É uma taxa muito grande De pessoas que ainda estão No Xbox 360 E talvez aí Pensam em Passar para a nova geração Ou comprar um console Mais atualizado Cara Meu conselho que eu dou Para vocês Se você ainda está no 360 O ganho que você tem De você ter Pelo menos o Xbox One Você não precisa De ter um Xbox One O Xbox One X Ou um Xbox One Series X Ou um Xbox One Series X Não precisa cara Se você está no 360 Até hoje E se divertiu Que é lógico Que você vai se divertir muito Com as qualidades Dos jogos que tem lá Que são mais de 4 mil jogos Que tem na biblioteca Do Xbox 360 Se você se divertiu até hoje E se diverte Cara Você vai ter um ganho imenso De comprar pelo menos O Xbox One Que você já encontra Na média Isso depende muito do estado também Mas você já encontra Na média De uns mil reais Alguma coisa assim Ou talvez um pouco mais Aqui mesmo Na minha cidade Aqui em Minas Você encontra mais ou menos De mil a mil e cem A mil duzentos Mais ou menos No Xbox One Depende às vezes do que vem Se vem um jogo a mais Um jogo em mídia física Um controle a mais Isso pode dar uma Uma subida no valor Ou dar uma barateada também Dependendo do que vier Beleza? Então Esse é o fato Que muitas pessoas Ainda estão no 360 E estão querendo Talvez Comprar um console Na nova geração E eu já recomendo Logo de cara Não parta para Xbox One X Não parta para Series X Series S Cara Você vai ter Um ganho imenso Só de você já comprar Um Xbox One Isso é fato E cara Agora vamos Para a minha aquisição Eu durante muito tempo Eu joguei no Xbox 360 Fiquei muito tempo Com ele Até pouco tempo eu estava Eu até vendia o meu Xbox 360 Para me comprar Uma TV 4K Então vou contar brevemente Aqui minha história Então eu joguei muitos anos No Xbox 360 Eu, o Neil Hayden Por exemplo Que está aí no canal Comigo agora E ele Numa oportunidade que ele teve Ele conseguiu comprar Um Xbox One Na época lá Primeiro do que eu Então ele já falava Já das coisas que tinha Tal Do gráfico que mudou Cara Muitas outras coisas Então aquilo ali Já me dava vontade De partir para a nova geração Então eu esperei Ter uma oportunidade Assim que eu tive Uma oportunidade Eu comprei Aquele Xbox One meu Que quem já está Mais tempo no canal E conhece Que é o Xbox Edição limitada Do Call of Duty Advanced Warfare Que era de 1TB Cara Até pouco tempo Eu estava com ele Então tipo Eu fiquei 5, 6 anos Não sei Mais ou menos Com o Xbox One A galera já está praticamente Chegou agora O Xbox One 3X E eu ainda estava No Xbox One Então eu fiquei muito tempo No Xbox One Me diverti muito E cara Igual eu falei com você No início do vídeo Se você tem um Xbox One Igual é o que eu estava Com ele até agora Eu me diverti E não pensava Tipo assim Porra velho Eu estou em um console atrasado Não sei o que e tal Eu queria muito um Xbox One É lógico Eu quero ter um upgrade De geração E ter um console melhor Mas cara Enquanto eu estava jogando ali Eu não consegui ver diferença Eu não consegui ver perda Tipo assim Ah pô Estou jogando Numa qualidade inferior Não sei o que Cara Enquanto o seu olho O seu olho eu costumo Então enquanto eu estava jogando ali Eu estava me divertindo Me diverti muito E é um console Cara Que Que eu recomendo a todos vocês E que Só me trouxe alegria O fato de eu ter vendido ele Era o seguinte Porque eu já estava muitos anos com ele Então querendo ou não Ele já tinha um desgaste natural De uso E há um tempo atrás Ele pegou Numa atualização Que ele baixou da rede Ele baixou Essa atualização Errada Não sei se Deu um pico de energia Um pico de internet Não sei o que foi E ele deu tela preta Essa tela preta Depois eu vou até fazer um vídeo De como corrigir essa tela preta Que você tem que Praticamente restaurar ele Ou fazer algumas coisas lá E cara Aquele dia eu já fiquei Até meio desesperado Fui pesquisar no site da Microsoft O que era E eu vi Que era mais ou menos isso Então eu peguei Restaurei o console Do zero E ele voltou ao normal Só que ali eu já falei Porra mano Esse console eu já estou muito tempo Com ele já e tal Do nada ele pode Dar algum problema aqui Eu tenho que gastar mais dinheiro Para me consertar ele E sendo que aí Eu fico sem console Não consigo vender E perco dinheiro Então eu vou ver Se eu consigo vender Ele compra um console mais novo Para me ter mais anos aí De uso De um console mais novo Menos usado Igual era o meu O meu querendo ou não Jogava pau a pau Jogava todo dia Então era um console Que nunca deu problema Só deu problema na fonte Que eu tive que Trocar o capacitador dela Que custou 80 reais E depois daquele ali O console em si Nunca deu problema Então mano Eu peguei e vendi O meu console por 1100 E pensei Porra mano Tá chegando minhas férias agora E tá chegando meu PIS Eu vou juntar mais um dinheirinho E vou comprar Um console Um Xbox One X Por exemplo aí Que era o que eu queria Por quê? Porque até pouco tempo Agora eu tava com o Xbox One O meu 360 E numa oportunidade Eu consegui comprar um PS4 Até no precinho bom Então eu peguei o dinheiro Do meu PIS Do ano passado Com o dinheiro do canal Juntei e comprei um PS4 Que eu queria também ter O console PS4 Só que a minha vontade De ter esse upgrade Pra nova geração Fez com que eu vendesse O meu PS4 E o meu Xbox 360 E a minha TV Que eu tinha Eu tinha uma TV de 1080 Da Samsung De 40 polegadas Eu vendi ela Vendi o meu Xbox 360 Vendi o meu PS4 E comprei essa TV Que é 4K Então eu desfiz de algumas coisas Pra poder Realizar o meu sonho Que era Partir pra nova geração Pelo menos Pra me jogar em 4K E que hoje em dia 4K já tá ficando Mais ou menos Que comum Entre aspas Não pra todos os brasileiros Que eu mesmo Tive que fazer Uma gambiarra danada Até eu conseguir Comprar isso agora Tem gente que já tem Desde muitos anos Então eu consegui Comprar uma TV 4K Dessa forma Fazendo isso No caso Vendendo os outros consoles Então eu continuei Com o meu Xbox One Quero o Xbox One O Xbox One normal Edição limitada Mas com a TV 4K Então meu próximo passo Era ter algo Que reproduzia 4K Lógico Igual eu falei com vocês Eu não vou pagar 2,700 no Xbox One Series S Porque eu não tenho Dinheiro pra fazer isso E nem vou pagar 5 mil lá 4.500 no Xbox One X Que é praticamente Improcebível De eu fazer isso Mas dependendo Da oportunidade Eu poderia sim Comprar um console Que fizesse 4K Que era o que eu fiz Que era o Xbox One X Que é hoje A média dele por aqui Você encontra mais ou menos A 2.000 reais Ou talvez até menos Um pouquinho Mas a média É 2.000 a 2.200 Então o que eu fiz Eu falei Vou vender o meu Xbox One E vou guardar o dinheiro Assim que chegar O meu pizza Chegar as minhas férias Eu vou juntar um cadinho E compro pelo menos Um Xbox One X Então o que eu fiz Eu vendi o meu Xbox One No mesmo dia que eu vendi O cara VK buscou Eu vendi por 1.100 O cara VK buscou E fiquei com o dinheiro Eu pensei Vou guardar o dinheiro aqui Vou ficar uma semana Um mês Sei lá Dois meses Sem jogar videogame Porque eu não vou ter videogame Vou ter que esperar Aparecer uma oportunidade Para eu comprar um console E eu estava pesquisando Lá naquele grupo Do Facebook Naquele marketplace E apareceu um Xbox One X Daqui da minha cidade Uma pessoa que nem jogava videogame Tipo ele comprou Mas não estava jogando O Xbox estava parado Ele estava querendo 2.000 reais No videogame Então eu mandei mensagem Para ele Pô mano O que você faz comigo Isso aqui e tal Eu tenho 1.100 na mão E o que você faz comigo No restante e tal Então a gente foi conversando E chegamos em um acordo Deu 1.100 para ele Já busquei o Xbox One Está aqui O Xbox One X E o resto eu vou pagar Vou dar um dinheirinho Depois de um tempo E vou pagar o restinho No cartão Então querendo ou não Nessa oportunidade Que apareceu para mim Foi vantajoso Então eu consegui comprar Consegui fazer o upgrade Que eu queria E consegui também Ter uma forma de parcela Que encaixasse Dentro do meu Como é que eu posso dizer Da minha realidade Então isso fez com que Eu conseguisse Realizar o meu sonho Que era Ter o console Pelo menos Que fizesse 4K Junto com a TV 4K Então agora Eu estou satisfeito E cara Uma das coisas Que eu quero falar Para você é o seguinte Igual Eu estava no Xbox One O jogo que eu estava Jogando lá Era Assassin's Creed Rogue Que eu estava jogando E ele não tinha terminado Ele Então eu já parti Agora no caso Seria o meu feedback Eu já parti para o Xbox One X Terminei de jogar ele No Xbox One X E cara Só ali eu já vi Uma diferença imensa Por que? Cara Eu não sei se você Reparou muito assim Por exemplo No Assassin's Creed Você for jogar Quando você vê Uma cutscene Você vê O rosto Da pessoa Você vê direitinho Então você vê Muito bem definido Muito bem Nítido E é muito lindo Só que quando você vai jogar Se você virar Se você virar o seu bonequinho Para a tela Você percebe Uma perda gráfica imensa Você percebe O rosto do bonequinho Meio embaçado Então ali você já vê Essa limitação Da geração passada Se você pegar o Xbox One X E fizer isso no mesmo jogo Que tem essa melhoria 4K Que no caso O Rogue tem Depois eu vou deixar Uma lista aqui Vou mostrar para você Uma lista dos jogos Que tem essa melhoria De Enhanced De 4K E de HDR Que funciona no Xbox One X Então ali você já vê Nitidamente O rosto do seu boneco Do seu personagem Cara Só aquilo ali Já me impactou E fora os serrilhados Os serrilhados São por exemplo Uma linha reta Uma linha reta No Xbox 360 Por exemplo É quase como um serrote Você vai ver um monte de serrilhado E no Xbox One Depende do jogo Também é dessa forma Já no Xbox One X Por ter muito mais pixels Por exemplo 1080 4K São praticamente 4 vezes O 1080 Então são muito mais pixels Para formar aquela imagem Então você consegue ter Uma linha Muito mais nítida Muito mais reta E cara Fora os FPS Que você ganha Então por exemplo Um jogo que eu testei Que eu quis jogar Na verdade Eu não gosto do jogo Mas eu quis jogar Porque eu sei Que ele tem uma melhoria 4K e 60 FPS Que é o Forza Horizon Forza Horizon Forza Motorsport 7 O jogo é lindo Lindo demais mesmo Sensacional Roda liso Muito bonito No Xbox One X O problema é que o jogo É uma bosta Eu não gosto de Motorsport Eu gosto do Forza Horizon E cara Só esses tipos de ganhos Que você vê E percebe na hora Já te deixa deslumbrado Então pra mim Só isso aí Já vale a pena Então tudo na vida Depende das oportunidades Pra mim Essas oportunidades Que apareceram Me favoreceram Para realizar Esse sonho Que eu tive E cara Pra mim Eu estou super satisfeito No meu Xbox One X E recomendo A vocês A comprar Se você Apreciar Uma oportunidade Boa Lógico Se você Puder comprar Da nova geração Dependendo do valor Que seja Eu prefiro Comprar da nova geração Mesmo que seja O Xbox One Series X Que no caso Ele já não faz 4K Mas ele tem Um FPS melhor E é Um console Da nova geração Também ele faz Geralmente os jogos Eles são 2K Depende lá do jogo Mas são 2K Às vezes 60 Ou às vezes 1080 120 Depende do jogo Eu vi que tem Algumas coisas assim Então cara Se você também Não tem uma TV Que roda 120 Eu acho que nem faz Muita diferença É que geralmente As TVs só rodam No máximo 60 FPS Mas É uma coisa A considerar Então Para a grande maioria Dos brasileiros Eu acredito Que você ter Um Xbox One Já está de bom tamanho Dependendo da oportunidade Que você tiver Se você já tiver Uma TV 4K Eu recomendo Pelo menos O Xbox One X Dependendo da oportunidade Que você tiver De pegar Eu creio que vale Muito a pena sim Porque eu estou Muito satisfeito Beleza Então agora Eu vou mostrar Para vocês aqui A lista de jogos Que tem Que são melhorados Para 4K Procure pelos logotipos Xbox One X Enhanced Ou Xbox No caso aqui O 4K Ultra HD Ou HDR Tudo isso aqui Quer dizer Que o jogo Tem algum tipo De melhoria Que roda No Xbox One X Entendeu E o Xbox One X Também vale Para o Xbox One 3X E o 3S Então tudo isso aqui São logotipos Que tem no jogo Que quer dizer Que são melhorias Para o seu jogo Ó O logotipo No caso aqui É otimizado Para o Xbox One X Quer dizer É Enhanced Xbox One X Isso aqui É otimizado Para o Xbox One X Ó O logotipo Otimizado Para o Xbox One X Significa Que o desenvolvedor Se esforçou Na otimização Para o Xbox One X Isso Pode incluir Resoluções mais altas Tipo O jogo Vai ter uma resolução mais alta Mas não vai estar em 4K Por isso que é só Xbox One Enhanced Que no caso O jogo Ele não tem 4K Mas tem melhorias gráficas Que pode ter resolução mais alta E também FPS melhor Ó Taxa de quadros mais rápidos E ou texturas melhoradas O logotipo HDR No caso esse aqui Indica que o jogo suporta O padrão HDR10 No caso aí já tem melhorias De contraste De HDR O íncone 4K Ultra HD Significa que o jogo É reproduzido em 2160p Que na verdade Já seria 4K Então cada um Desses símbolos aqui Significa praticamente Uma coisa Então tem jogos Que vão ter as três coisas Tem jogos que vão ter Somente uma Mas não deixa de ser Melhoria No caso Só de ter uma Dessas coisas aqui Você já vai ter Uma melhoria Para o seu Xbox One X Então aqui tem a lista Comprar jogos otimizados Para o Xbox One X Lista completa de títulos Otimizados para o Xbox One X Então aqui tem a lista De todos os jogos Que sofreram Essas melhorias Na verdade Sofreram a palavra Como se fosse algo ruim Mas na verdade Obteram essas melhorias Então aqui vocês podem ver Alguns exemplos Nem todos os jogos Aqui são jogos Grandes Conhecidos Mas como eu disse Para vocês Que eu joguei Assassin's Creed Rock Assassin's Creed Rock Remaster Na verdade O Remaster Que tem essa melhoria Ele não tem HDR Mas ele tem o Xbox One X Enhanced E 4K Ultra HD Então ele roda 2160 pixels E também tem Melhoria no FPS E tal Só ele não tem HDR Mas olha Por exemplo Assassin's Creed Odyssey E o Origins Que eu ouvi falar Que ele fica muito lindo No Xbox One X Depois eu ainda vou testar Ele tem Hanced 4K E HDR Então cara É sensacional São jogos que eu já joguei Na geração passada Eu queria ter jogado Nessa geração agora Para mim aproveitar Esses 4K E ver como que fica Então aqui tem vários jogos Aqui que você pode ver Se tem algum jogo Que você gosta muito Ah eu gosto muito Do jogo tal Eu queria ter esse jogo No Xbox One X Então eu quero ver Como é que ele roda aqui Se ele tem Uma melhoria Significativa lá Então aqui você vai saber Se ele tem 4K Se ele tem HDR Se ele tem Xbox One X Então beleza Eu vou deixar essa lista Aqui na descrição Para vocês O vídeo ficou imenso Mas espero que tenha Passando a ideia Maneira para vocês E comenta qualquer coisa E muito obrigado A todos vocês Que ficaram até o final Do vídeo E desculpa Se o vídeo ficou chato De assistir Mas é isso aí O que eu quis pelo menos É compartilhar um pouco Com vocês aí Esse meu sentimento Beleza? Então é isso aí Tamo junto aí Muito obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui!